O assunto segue no estado do Mato Grosso, só que agora trazendo a movimentação dos valores de comercialização para a soja e o Agricultura BR considera que um intervalo analisado dos últimos 30 dias. E o fato é, como o agricultor sabe, aí do outro lado, os valores cederam. É importante lembrar também que nos últimos 30 dias nós tivemos, até certo modo, pouca variação nos negócios com soja em Chicago. Essa pouca variação, ela acaba não trazendo diferenças para os valores formados aqui no Brasil. O que mudou foi prêmio pago por soja, uma hora ou outra, algum prêmio melhor pago. Há uma expectativa de melhora, principalmente no mês de fevereiro ou a partir da segunda quinzena de janeiro, já deve ter uma melhora em relação a esse fator, mas principalmente foi o dólar. O dólar enfraquecendo no Brasil e começou o ano de 2017 ainda mais baixo, perdendo muito mais força. Isso traz o impacto direto sobre os valores fechados de soja na sua negociação, quando convertemos os valores em reais. A conversão traz os valores para baixo e é o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui o estado do Mato Grosso, movimentação de 30 dias, o mapa girando e você observa que no Mato Grosso há uma queda de 8,99%. Queda de 8,99% para os valores praticados no estado do Mato Grosso. No dia 6 de dezembro, eram R$ 69,50 a saca de 60 quilos e agora em 6 de janeiro. O valor recua para R$ 63,25, assim vem os valores para o estado do Mato Grosso com queda acima de 9%. Tem outro destaque, vamos trazer um outro estado na região centro-oeste do país e você observa agora o que acontece com esses valores ainda no centro-oeste. A movimentação é de queda, a motivação é a mesma, nada muda em relação aos fundamentos. O que muda é o estado e os preços praticados internamente. Temos aqui então o valor praticado em mais um estado do centro-oeste do país, mapa gira, volta para o centro-oeste no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma queda menor de 6,71%. No dia 6 de dezembro, vem a R$ 70,75 o valor. Um mês depois, agora em 6 de janeiro, o valor recua para R$ 66,00 a saca de 60 quilos. E essa queda também verificada então na região centro-oeste para o estado de Goiás, que depois do estado do Mato Grosso, como você conferiu há pouco, nos últimos 30 dias, teve queda de 8,99% para o estado de Goiás, também queda de pouco mais de 7%. Vamos acompanhar, ainda continuando na região centro-oeste, você acompanha os valores para a referência de saca de 60 quilos da soja. E em Goiás, no dia 6 de dezembro, R$ 73,75. Mas para a data de hoje, dia 6 de janeiro, 30 dias depois, esse preço recuando R$ 68,50 para o estado de Goiás. E como eu disse, uma queda que chega a 7,11% para este intervalo dos últimos 30 dias.